Música 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 8.500 Fala galera Beleza? Tudo certinho Com vocês? Então 8.500 reais Foi vendido esse Honda Civic 2005 no leilão Eu dei uma pesquisada aqui rapidinho Na tabela FIP dele A FIP dele estava por 20 mil reais E aí? O que vocês acharam Do valor? Valeu a pena Ou não? Esse Honda Civic Menos da metade do preço Deixe ali nos comentários o que você achou Do valor e o carro também Está legal ou não? Olhando aqui Pelo ano parece que está legal Esse carro aí, beleza? Então não esquece de deixar Aquele joinha aí Que ajuda bastante o canal E quem não é inscrito já corre ali e se inscreve Que eu estou postando vídeo de leilão Direto, né? Então vocês vão Receber aí os vídeos Beleza? Olha aí Pessoal, parecia estar em boas condições Esse Honda Civic Até o porta-malas dele estava muito bem Olha lá Estepezinho bem gasto Mas já tinha até uma fiação ali Para som Então o antigo proprietário Desse carro devia ter Um som mais potente aí no carro Então quem comprar já vem aí Já vem até com a Com a fiação aí Para botar um sonzinho legal aí No carro, beleza? Fazer aquela festinha aí Encher o saco da galera aí Beleza? Mas então O carro parece que está em boas condições Lato, interior Tirando aquela batida ali na frente Estava em ótimo Bem legal o carro Essa batidinha aí É coisa bem simples De arrumar Na observação ali Não tinha nem um BO Não tinha nada Então pareceu um bom negócio Aí no leilão Beleza? Vamos continuar vendo os carros aí Vocês, senhores, nós temos um geneástica Era em 2003 O modelo 2003 Tem já oferta de 7.600 Senhores, 7.600 7.600 7.600 E quanto mais Eu tenho 7.600 7.600 Senhores, eu tenho Estou autorizando a venda 7.800 Agora oferta presencial 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 Eu tenho oferta presencial Eu tenho 8.000 agora 8.000 oferta online Os senhores, eu tenho 8.000 8.000 8.000 8.200 8.200 8.200 8.200 É oferta presencial Os senhores, eu tenho 8.200 8.200 8.400 8.400 Agora online 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 Uma 8.400 Duas 8.400 E esse Chevrolet Astra Vendido por 8.400 FIPE de 16.934 O que vocês acharam? Valeu a pena ou não? Esse Chevrolet Astra Parecia também Um carro ali Tinha uma observação Parece a numeração do câmbio Estava divergente Mas pelo ano Um Astra 2003 Quase 20 anos Mais de 15 anos O carro Parecia Estar em boas condições Estava bem desgastado O volante Dá pra ver ali Pelo volante Já denuncia Que o carro Rodou bastante Esse GM Astra Mas olha galera Por 8.400 Se não tivesse Se não tivesse muita coisa Então tem que fazer Uma avaliação Bem detalhada Do carro Porque você Vendo foto Ou vídeo É uma coisa Principalmente Por foto Ele engana muito Mas chegando lá No dia do leilão Muitas vezes Você se decepciona Com os carros Olha ali Tinha um detalhezinho Ou outro Na lata Desse GM Desse GM Astra Não estava tão inteiro Igual o Honda Civic Mas é um negócio A se avaliar Beleza Pelo preço Diferença de preço Muita coisa na lata Vai subir bastante Ali Quem não mexe com lataria Se for pagar Vai subir bastante Quem não tem um canal legal Para fazer Arrumar lata Hoje em dia Qualquer coisinha na lata Já está saindo Uma fortuna Mas é um negócio A se avaliar Esse Chevrolet Astra Beleza 260 Nós temos um GM Astra Era 2006 No dia 2007 Quantas pessoas Preciais Traçadores Têm já oferta De 10.800 11.000 11.000 11.000 11.200 11.200 11.400 11.600 11.800 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Quanto mais 12.200 E 400 12.400 12.400 Estou autorizado a venda 12.400 Uma Em 600 Online Pode ser 800 2.600 Eu tenho oferta online 12.600 12.600 Uma 12.800 12.800 12.800 12.800 Onde está presencial Os senhores Eu tenho 12.800 12.000 Eu tenho 13 13.000 13.000 13.000 13.000 Enquanto mais Os senhores Eu tenho 13.000 13.000 13.000 Uma 13.000 Duas 13.000 Bom pessoal Já esse daqui Esse Chevrolet Astra 2000 É o lote 160 O Chevrolet Astra 2006 2007 Já saiu Um pouco mais caro Ele saiu por 13.000 A FIP dele 17.700 E aqui está o negócio Leilão Tem que Batalhar Legal Fazer um planejamento Legal Estudar legal Os carros Porque aqui está o negócio Vai ter muito carro caro Quem acompanha o canal Está vendo Tem muito carro caro Mas também Tem muito carro barato Eu estou mostrando Carro caro Carro barato Para vocês Porque eu não faço Propaganda de leilão Galera Eu não estou fazendo aqui Propaganda de leilão Só mostrar carro barato O pessoal achar Que leilão é uma maravilha Então E chega lá no dia Ver que não é isso E para não perder viagem Acaba pagando caro Num carro Ou então O cara Faz um planejamento legal Chega lá Acha que vai comprar Achar só carro barato Só bons negócios Não faz um planejamento Se empolga E paga caro No carro Depois para vender Vai ser Uma Vai ser bem difícil Beleza Então só explicando Para vocês Eu não ganho Dinheiro de leilão Nenhum Eu vou no leilão Comecei a filmar Para vocês Vocês gostaram E assim Eu mostro aqui Boto no vídeo O máximo de carro Que eu consigo Nos vídeos aqui Então mostro Carro caro Carro barato Eu não vou ficar Só escolhendo Os carros baratos Muita gente pede Eu não vou ficar Escolhendo só Carro barato Para não enganar vocês Tem muita gente Que mora no interior Ou em outros estados Vai para Curitiba São Paulo Gasta um dinheirão Com viagem Hospedagem E chega lá E chega lá Quebra a cara Vai achando Só vai ter carro barato Como já vi Em outros locais E chega lá No dia Quebra a cara Depois fica xingando O pessoal Então o objetivo Do canal É explicar Então eu mostro Para vocês Carro caro Barato Se tem observação Ou não Olha lá Observação Nesse carro Já tinha Numeração Da caixa divergente Então tem que tomar Esses cuidados Para não quebrar a cara E não pagar caro E atrapalhar Quem compra carro Em leilão Para revender Ou quem quer comprar Um carro Para trabalhar Então tem muita gente Ir lá fazendo mal O negócio Pagando caro E atrapalhando Quem trabalha Nesse ramo Beleza? Lote número 92 Hoje nós temos Um Crais De Eristratos Era 96 Modelo 97 Quanto custamos Para esse Crais Quanto oferece Por ele? Tenho oferta De 16.500 16.000 Que eu tenho 17 17, 17, 17 17 mil E quanto mais Eu tenho 17 mil 17, 17, 17 17, 17 17, 1500 17, 1500 Tenho 18 18, 18, 18 18 mil Se eu tenho Está autorizado A venda Por 18 mil 18, 18, 18 18 mil 18 mil Uma 18, 1500 18, 1500 18, 1500 Oferta presencial Ou seja Eu tenho 18,500 18,500 Uma 18, 1500 18, 1500 Duas 18, 1500 Duas 18, 1500 18, 1500 Você viu Você viu a lata Dele Não tinha detalhe Assim Vendo por alto E o interior Dele parecia Está bem legal Mas é que está Um negócio Um carro Desse aí Para arrumar Peça Hoje em dia Vai ser difícil Vai ser O cara Vai sofrer Bastante Mas é Você vê É um carrão Completão Ar-condicionado Motorzão Vidro elétrico Um monte de comando No volante Já 95 Mas É que está Um negócio O carro Para tu pegar Não é para o dia a dia É um carro Para tu pegar Quem comprar Quem gosta De banheirão Gosta de raridade Dar um rolê De vez em quando Um final de semana Ou outro Porque isso aqui Deve beber Uma gasolina Que é uma beleza E em época De gasolina Quase 5 reais Vai ser Bem difícil Manter Esse carro Foi